Você tá com quantos inscritos? Tô com 29 milhões e 300 mil. Caralho! Tá quase nos 30, mano. Vejo a hora, velho. Mano, é muita gente, irmão. É, velho. Muita gente. Eu lembro... Mano, no seu começo, você começou Minecraft com a molecadinha. Você nem sonha... Nem seu sonho mais. Nem... Não, eu fico assim, velho. Tipo... Eu nunca sonhei... Nunca imaginei ter 10 milhões de inscritos. Nunca. Mas nunca mesmo. Aí, tipo, você vai ver que eu consegui pegar 20 milhões. 20 milhões já... Mano, tá louco. E agora eu vou conseguir chegar a 30 milhões. Cara, é surreal. É surreal. Porque é justamente isso que você falou. Hoje é tudo muito diferente, né? Mas se pegar e lembrar lá atrás, do início mesmo, que não era só nosso início. Era o início do YouTube, início da internet, das paradas. E tudo tava começando a se aprimorar. Cara, e lembrar do sentimento que era aquilo lá... Cara, é muito louco você ver a mudança. Mano, você travava os eventos, caralho. Nossa, era doido, cara. Lembra? Os moleque com o cabecinho de creeper e espada. É, é mesmo. Você travava a parada. Os caras... Mano, você vê a multilogo que foi. A residencia vai chegar. Não era nem que ele tinha chego. Era mesmo. E você sentiu que seu público tá crescendo junto com você? Porque, tipo assim... Na época do Minecraft era muito pirralhinho. Você sente que essa molecadinha tá... Cresceu e ainda te acompanha, né? É, tá indo aí com você? Sim, véi. É muito louco ver isso. Hoje, molecada assim, de 18, 19 anos, né? Vem, me para e... Às vezes, mano, esses caras, eles ficam mais assim, tipo... Tremendo mesmo, do que uma criança hoje, assim, de 8, 9 anos, entendeu? Você fez parte da vida do moleque. Justamente, porque o moleque fala assim... Caraca, você fez minha infância, véi. Você fez minha infância e tal. E é muito louco, porque eu também era novo. Eu era criança, pô. Tinha 15 anos, 16 anos, 17 anos. Então, é massa. E ver que realmente o público cresceu. E agora, com esse novo conteúdo, esse público vai poder consumir isso também. Sim. Então, mano, é muito massa. Mas você faz um público que... Você faz um público... Você faz... Fazer esse conteúdo que você tá falando aqui pra gente, você vai fazer um conteúdo que é pra todo mundo. É, pode uma criança assistir um cara mais velho. Não terei problema nenhum, porque eu acho que... Todo mundo tem curiosidade e a piscina... A piscina mais funda do mundo. Pô, quem que não tem vontade de ver? Sim. É muito doido. E muitos canais de curiosidade só falam. Você pode falar e mostrar. Caralho, isso é do caralho. Isso é muito massa. Só aproveitar pra falar do nosso patrocinador aqui, rapaziada. Falar do Habib, certo? Certo. Antes dessa conversa engrenar e já já ela vai. Rapaziada, falar do Habibers, que é o clube de fidelidade pra você que ama o Habib, certo? É só você se cadastrar com o link que tá na descrição ou usando o QR Code que tá na tela. Você vai ganhar 40 pontos para trocar por Bibi Esfirra. A gente tá te dando comida de graça. Vá comer no Habib, certo? Se cadastre, você vai ganhar esses 40 pontos. E ó, a cada um real gasto no Habibers, você ganha um ponto pro Habibers. Então vai ser aquela bola de neve, né? Você é gastando dinheiro no Habibers e ganhando comida. Então, vai embora, vai pra cima, meu Deus. Vixe, olha quem chegou. Uma múmia. Murra. Vem cá, múmia. É isso, rapaziada. Cadastre-se no Habibers. Só o Podpaz já conseguiu mais de 100 mil cadastros, certo? Vem cá, né? É isso. Calma aí que o Murra chegou. Você daqui do meu colo aqui. Não, vem cá. Mano, por que você tá todo cinza? Não é, cara. É... Você tava dormindo? Calma aí, senta aí. Eu vou viajar e eu vou, tipo, dormindo, né? Fica à vontade, mano. Faz um favor pra mim, quando você chegar no Dubai. Fala. Comprar uma roupa de shake. Faz isso, mano. Faz isso. Uma roupa de shake. E lança uma foto num lugar muito foda. E faz assim, ó. Uma foto assim, ó. Que eu vou imaginar um... Fala, galera. É isso, é isso. Chefe é chefe, não é pai. Você pode... Chefe é chefe, não é pai. Tá vendo? O cara quase me beijou na boca, mano. Ele é assim, ele é uma puta. É uma puta velha. Mano, ele é assim sempre? Sempre, mano. Esse cara... Olha a cabeça aí, ô. Caralho. Você veio pra destruir, né? É concorrência. Vai embora. Vai embora. Vai lá com seu groselha. Obrigado, rapaziada, que tava uma groselha tal. Filho da puta, mano. Vai. Pega uma garrafa e estaciona ali no sofá, vai. Pega logo a garrafa. Escolhe uma e vai pro sofá. Eu vou pegar o Bucanas que eu peguei em homenagem ao meu pai na última. Só bebo a noite, você lembra, né? Vou ver se... Só a noite. Bebo todo dia, não. Só a noite. Com licença, que esse é meu. Que cara divertido, mano. Imagina morar com esse cara, velho. Mano, eu não sabia. Ele contou aqui que ele falou assim, ah, o Residio me convidou pra morar em Londrina. Eu falei, você vai, ele? Eu já estou. Eu já tô lá, né? Caraca, mano. Eu não percebi que ele tava... Mano, agora falando sério, qual que foi a conexão com o Muca, mano? Véi, foi lá em... Mano, dois mil o quê? Dois mil e quatorze, acho. Lembra quando tinha XMA? Nossa, sim. Um dos primeiros eventos que eu colei assim, foi na XMA, BGS, né? E aí na XMA, quem tava fazendo a lista dos youtubers era o véio. Isso é? Aí... Era o véio. Aí, mano, a gente ficou num hostel, velho. Na primeira vez que a gente veio. Mano, esse hostel, a gente tava trocando essa ideia. Esses dias, mano, tá ligado num negócio que nunca mais vai acontecer? Nunca... Mano, num hostel que tava eu, tava o Authentic, tava o Lucas Lira, tava o Você Sabia, Educoff, Muca, mano, uma galera num hostel ali, tipo assim, mano, todo mundo junto, dormindo nas beliches lá e tal. E, mano, é muito raro hoje acontecer isso. Não, não tem... É raro juntar três. É, mano. É muito raro acontecer isso de novo, velho. Mas aí foi lá que a gente se conheceu e aí depois a gente começou a sair, trocar ideia e tal, né? Por exemplo, uma vez eu terminei o meu primeiro namoro, aí eu tava meio bad e tal, aí saí com ele, fomos num negócio que tem aqui, uma balada sertaneja que tem aqui. Aí, mano, a partir dali a gente, tipo... E aí, tipo, é a partir dali, mano, a gente ficou bem brother e aí recentemente, né, quando eu terminei de novo... Você tem que ver aqui as nossas conexões, as nossas conexões meio que pode te namorar, mano. Você vê como que é esse negócio? Acho que é isso. Ô, velho safado. Mas aí, ali, tipo, eu chamei ele, porque eu achei que tava acontecendo umas paradas muito injustas com ele e aí a gente começou a trocar ideia e tal e aí, mano, ele colou em Londrina e a gente tá morando lá. Morando num lugar chamado... A gente deu o nome de Toca, tá ligado que é eu. Eu, o Muca e o Quirino, que também é um doido. Ah, e também mora com vocês? Moram, mano. Moram nós três. Meu Deus. Aí, tipo, véi, é massa. É massa. Não, o Muca é muito foda. O Muca é maravilhoso.